E aí gente, tudo bom? Tô aqui mais uma vez apejando vocês Com mais um vídeo De... dando alguma dica, né? Pra galera que é músico aí E... E eu não tenho palavras assim pra agradecer O que vocês têm feito por mim Compartilhando o meu vídeo anterior Compartilhando, comentando, curtindo Não tenho palavras Deus abençoe sua vida, cara A vida de vocês todos Vocês têm me abençoado de uma forma grande Que Deus seja louvado Seja... toda a honra e toda a glória Seja pra Deus Amém? Que todo o grupo que sai dos nossos dedos Seja pra Deus Pra agradecer o reino dele Que ele merece Nós não merecemos nada, né? Deus é tudo em nossas vidas E eu queria agradecer a vocês Que... Tão me dando essa força Sempre compartilhando, comentando Os comentários abençoados aí Que eu recebi Que eu me emociono toda vez que eu vejo Graças a Deus Hoje eu tô aqui pra passar mais um grupo pra vocês aí No final do vídeo Eu digo o meu whatsapp Bora lá Vai ficar assim Hoje vai sair de si Em vez de dó Dó que uma vez foi dó Vai sair de si Isso é menor, né? Vai ficar É aquela... É aquela técnica Que vocês sabem que é Ghost Notes, né? Se eu não me engano Que é nota fantasma Desculpa aí se eu tô errado Pela minha ignorância Mas eu acho que é Ghost Notes Que é ele, né? Que é aquela nota fantasma Abafada Vai ficar assim o grupo Vai ficar Si Si Lá Si 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 Lá Si Si Vou passar aqui o grossão Depois eu passo a técnica Vai ficar Si Deu pra socar? Ó, aqui a mão direita Como vai ficar Ficar Si Si Do Si 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 Do Si Beleza? Vamo lá O próximo passo é esse aqui Vou fazer aqui em cima Ficar Aí você vai fazer Si Si Do Si Do De De Cromaticazinha Que é De lá De De lá 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 Beleza? Aí depois daqui Você vai pra um acorde Esse Esse aqui é um Um anjozinho meu Que eu fiz aqui em casa É o que eu queria passar pra vocês, vamos lá Vai ficar Esse acorde vai ficar Em Mi E a intenção Vai ficar em Sol sustenido Já volta aqui Tudo do mendinho Beleza E esse Mi aí, esse Mi com Sésbio Vai continuando Você vai repetir, vai dobrar De novo Próximo passo, isso aqui Aí você faz no Ré um vibrato Que é esse tremulo aqui, né Ré 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 Aí Vai ficar Ré 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 E o próximo Beleza? Acaba aqui Eu vou estar passando aqui um Ele com o improviso em cima Essa base aqui pra vocês saberem como é que fica Tá? Ela vai ficar assim Essa coragem aqui vai ficar assim Vai ficar assim Fá E a intenção em Dó Su Chinesa Vou estudar esse trem desse sol Beleza? Aplicado Aplicado aqui Aí daqui Já entra o improviso Que fica assim Música 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 Sempre voltando Você faz esse improviso Você que define aí Sua linha de improviso aí, beleza? Essa base aqui Pra você estudar E você põe suas ideias em cima, tá entendendo? Os seus improvisos aí, beleza? Aí eu queria deixar isso aí pra vocês Que o Deus abençoe sua vida E... E compartilha aí de novo aí Vamos juntar essa Essa galera de novo pra, né? Quanto mais a gente visualizar assim Alguma dica é melhor, né? Porque nem sempre Hoje em dia O mundo tá tão difícil Nem sempre a gente tem dinheiro pra pagar um professor Nem sempre a gente tem dinheiro pra pagar Uma escola de música, alguma coisa Vamos sempre estar compartilhando A ideia assim da gente O pouquinho que Deus nos deu Não vejo nada demais Compartilhar assim Alguma coisa, um groove Alguma técnica Beleza? Vamos crescer juntos, galera Viu? E Deus é mais Deus é tudo pra nossas vidas E... As pessoas que... O pouco que você compartilhar Pra galera lá No Face aí Quem tá precisando Quem tá precisando vai agradecer muito, né? O pouco que você ajudar Pra aquela pessoa que tá necessitada É... Vai servir bastante, né? Na verdade E Deus abençoe sua vida E mais uma vez Muito obrigado Por estar compartilhando o vídeo Comentando Sempre me dando ânimo Deus abençoe sua vida Viu? E... Glória a Deus Vou estar deixando meu WhatsApp aqui Eu moro aqui no Rio Grande do Norte Natal Aí o DDD daqui é... Oitenta e quatro É oitenta e quatro Aí você acrescenta o nove, né? Aí fica... É... Oitenta e quatro, nove Aí vem o meu número Oito, 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 noventa Zero, oito, oito, oito Beleza, galera? Tamo junto aí Uh! Valeu, galera! Tchau!